Trama Canoe traz dois produtos muito importantes. A trama, que fazem os objetos utilitários, e a canoa, que trafega pelos nossos rios, que são as estradas do Amazonas. É um prazer estar aqui no Museu à Casa, com essa exposição Trama Canoe, que valoriza o artesanato amazonense, a arte amazonense, a cultura amazonense. A gente aqui passa por oito municípios, a gente tem mais de 18 etnias envolvidas e também comunidades ribeirinhas, que produzem objetos, que trazem os saberes ancestrais e o encontro desses saberes ancestrais com os saberes contemporâneos. Estamos expondo cerca de 70 produtos de artesãos, na maioria indígenas, cerca de 200 artesãos trabalhados pelo Sebrae Amazonas e que trazem um valor para a geração de emprego e renda desses artesãos. Juntos, a gente pode fortalecer esse segmento da economia criativa. O artesanato é muito importante porque gera renda, leva para a mesa dos nossos ribeirinhos, dos nossos indígenas, melhores condições de vida. Por meio da Secretaria de Cultura, o Governo do Estado do Amazonas, tenho o prazer de estar aqui com a Marcia Siqueira, o Valdo e a Emily, que são cantores também, trazendo a nossa música, a nossa regionalidade. O norte existe, é rico. E com muita alegria, muita festa, música da Amazonas, enfim, estamos mergulhados no universo da Amazônia. Então é com muita alegria que nós estamos aqui, mostrando toda essa magia, toda essa beleza que vem da floresta. Nesse espaço, a gente teve a oportunidade de falar um pouco e de explicar um pouco para as pessoas sobre o que a gente faz e quais são os significados que esses grafismos têm para a gente. E para nós é um prazer enorme estar aqui nesse evento tão incrível que traz para o mundo, traz aqui para o Eixo Rio São Paulo, um pouco mais sobre a nossa riqueza, a riqueza da Amazônia em termos de artesanato, em termos de cultura, em termos de arte. Apresentar uma exposição com foco na região amazônica, eu acho que reforça o compromisso da casa com a importância da gente preservar e valorizar a região amazônica, não só pela biodiversidade, mas também pela diversidade sociocultural presente nessa região e expressa na produção artesanal que está aqui na exposição. Muito obrigada por fazer parte dessa história. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns ao Museu Acasa. Parabéns ao Sebrae. O Acu, o Acu Pói. Muito obrigada. O Acu Pói. Muito obrigada.